Olá, bem-vindos a mais uma sessão do Cloud Onboard. Meu nome é Guilherme Bentin, conhecido como Gizmo, e o tema de hoje vai ser aplicações no cloud e a infraestrutura core do GCP. Então, hoje nós vamos falar principalmente sobre o App Engine, onde o App Engine está posicionado nesse mercado de plataforma como serviço, e eu quero também fazer algumas comparações sobre como o App Engine é posicionado em infraestrutura e containerização como serviço também, quais são algumas vantagens e também quais são algumas vantagens do App Engine comparado com alguns outros paths. Então, vai ser altamente focado no App Engine como infraestrutura core, e também eu quero tocar um pouco na parte de Cloud Endpoints e de AppD, como sendo uma outra camada que também faz muito sentido nessa infraestrutura que é serverless e o máximo possível já oferecido como plataforma e com alguns aspectos gerenciados. Então, para começar sobre o App Engine de uma forma geral, e o App Engine tem dois ambientes com uma vasta diferença entre os dois, então eu quero tocar bastante nessas diferenças, mas primeiro nós vamos focar um pouco no ambiente padrão. Mas, de uma forma geral, tanto em um ambiente padrão como flexível, os dois estão dentro da oferta de plataforma como serviço, e o que significa basicamente que toda a infraestrutura é bem mais gerenciada, e toda a parte de deploy, tudo isso é mais focado em sistemas automatizados para que, então, os desenvolvedores e todo mundo que esteja dentro do projeto possa passar mais tempo desenvolvendo. Existem alguns estereótipos de que o App Engine é mais voltado para desenvolvedores, mas eu quero entrar em alguns cenários também, que o App Engine pode ser uma ótima solução para times de DevOps que já são maduros e para algumas estratégias de gerenciamento de sistemas, em que também vale muito a pena dar uma olhada no App Engine, principalmente no App Engine Flex, simplesmente para livrar um pouco as mãos aí em cima de alguns processos. Obviamente, o App Engine acaba tendo um impacto muito maior em aplicativos de web e aplicativos mobiles que precisam ser altamente escaláveis, que recebem requisições de um modelo web, um modelo totalmente restful. Então, esses tipos de aplicações são geralmente os candidatos principais tanto para o App Engine Flex como para o App Engine padrão, mas isso também não se limita a esse tipo de aplicação. Agora, falando bem especificamente sobre o ambiente padrão e as vantagens que ele tem, e talvez dando um pouco mais de foco, eu quero fazer uma demo depois também sobre o ambiente padrão, só para mostrar algumas das capacidades em ação e para ver tudo aquilo que ele gerencia sozinho, de forma automatizada. O ambiente padrão é aquela oferta em que, quase tudo relacionado à infraestrutura, vai ser abstraído o máximo possível para que, então, os desenvolvedores possam focar o máximo possível no desenvolvimento da aplicação e isso acaba sendo muito utilizado em estratégias em que a gente tem algum lançamento alfabeto ou algum MVP que precisa ficar pronto muito rápido ou, às vezes, até mesmo quando a gente quer só fazer uma prova de conceito de um aplicativo para um pitch deck ou para qualquer momento em que a gente precisa ter algo para se mostrar bem rápido. Então, o App Engine vai fazer toda, ele vai colocar toda a infraestrutura ali de baixo para que a gente não precise ficar perdendo tempo fazendo a manutenção de toda essa infraestrutura e colocando isso no lugar. Um dos usos de casos bem conhecidos do App Engine é o Pokémon GO. Então, o Pokémon GO, eles não tinham tanta noção de quanto aquilo ia explodir, porém, eles queriam estar preparados para escalonar totalmente conforme a demanda. E o Pokémon GO, como todo mundo viu aí, na época que ele lançou, o negócio estourou bem rápido e eles conseguiram ter o back-end responsivo por trás daquilo sem ter nenhum tipo de downtime. Então, basicamente, a forma como funciona, depois que o aplicativo for deployado, à medida que vierem requisições naquele aplicativo, ele começa a escalonar as instâncias por baixo sem precisar de muita configuração. Ele vai fazer isso já de forma automática. E acho que talvez uma das partes mais tentadoras do App Engine é que ele faz facilmente esse escalamento para zero. Então, na hora que o aplicativo ficar ocioso, no momento em que não tiver mais demanda e requisição vindo, o aplicativo inteiro vai parar. E não somente isso, mas como ele tem uma cota diária gratuita, você pode manter aquele aplicativo funcionando, principalmente para fazer um alpha testing ou um beta testing, você pode manter ele rodando, desde que ele não passe daquela cota diária gratuita, ele acaba sendo hospedado completamente de graça. Porque todas as primeiras requisições chegarem num dia, elas vão cair ali naquela cota diária e tudo que vier além daquilo vai começar, vai ser os primeiros gastos incutidos naquele dia. Então, ele é totalmente por demanda, ele não tem nada que fica ali contando tempo ocioso de infraestrutura. Então, isso é extremamente também ágil e uma boa estratégia para quem, qualquer tipo de serviço, é que funciona às vezes em horário comercial, precisa ficar parado no fim de semana, etc. Ele já vem, essa parte eu quero demonstrar um pouco também, ele já vem com, os SDKs já são muito amadurecidos, então os SDKs, eles já têm todos os comandos, basicamente, para se fazer o deploy, para fazer testes, etc. Já está tudo incluído no SDK, que tem suporte para várias linguagens. Os principais pontos a se considerar na hora de considerar o App Engine padrão como uma plataforma, são principalmente os requerimentos de tempo de execução, ele é compatível só com alguns específicos, então, ele acaba limitando bastante nesse aspecto. No entanto, assim, é muito abrangente, praticamente qualquer coisa em WordPress, ele tem suporte PHP, tanto 5 como 7, Python já tem suporte para Python 3 também, ele ainda tem toda a plataforma, o tempo de execução em Python 2. Muitos dos aplicativos populares aí conseguem, acabam conseguindo entrar sem problema aqui. Caso precise fazer algum trabalho de refaturação, ou de atualização de dependência, para ficar compatível com algum desses tempos de execução, eu sempre recomendo muito, simplesmente porque vale muito a pena ter todo esse gerenciamento de forma automática. Mas, quando isso não é inviável, a gente vai falar um pouco sobre o App Engine Flex como uma outra opção. E existem também algumas limitações nessa infraestrutura, ela sendo totalmente gerenciada, então, com certeza, existem algumas coisas ali que vão ficar encapsuladas também. Então, nesse caso, o aplicativo precisa estar em conformidade com essa natureza da infraestrutura do App Engine. Então, qualquer coisa precisa ser gravada num disco local, isso precisa ser gravado de forma externa, porque ele não mantém um disco nem efêmero, e ele já tem alguns timeouts por default que são aplicados em todas as solicitações. E qualquer coisa que precisa ser instalada na máquina, talvez além de dependências, algum binário específico que precisa estar na instância, se aquilo não já fizer parte no tempo de execução, então, isso também ficaria, deixaria enviado. Mas, de uma forma geral, se algo, ele entra no App Engine como uma luva, então, o App Engine padrão deveria ser, assim, a primeira solução a se considerar, porque ele vai fazer quase que tudo só. Então, um exemplo mais ou menos de fluxo de trabalho, e essa parte que eu quero demonstrar um pouco melhor, para entender, então, só passando mais ou menos bem rápido. Você consegue desenvolver tudo isso de forma local, integrado com o seu IDE, com o seu stack, tudo que você já tem instalado, é basicamente só instalar o SDK do App Engine em cima, você faz o próprio deploy direto da sua própria máquina. No momento em que ele está em produção, toda a parte do gerenciamento dele em produção, versionamento, caching, etc., tudo isso já está embutido no sistema do App Engine. ele já tem um Chrome Job ali, que você pode configurar direto pelo sistema do App Engine também, então, muitas dessas capacidades que normalmente iriam requerir entrar na infraestrutura, o App Engine já tem tudo ali consolidado. Bom, agora, sobre o ambiente flexível do App Engine, como uma alternativa para qualquer ambiente de sistemas que não esteja compatível com aqueles tempos de execução, que são bem limitados, o ambiente flexível, ele seria a opção com mais gerenciamento para um ambiente não conformista. Então, ele continua, ele vai ter diversas camadas ainda de gerenciamento de funcionalidades do App Engine, que elas já estão ali embutidas, mas ele vai ter um pouco mais de flexibilidade na infraestrutura, o que significa que algumas coisas também não vão ser tão automatizadas quanto o ambiente padrão. O modo mais fácil de se pensar no App Engine ambiente flex, ele é quase que um PAS gerenciado para qualquer container, então, qualquer container em Docker. Se uma aplicação já está containerizada, ela é um bom candidato para conseguir ser deployed facilmente no App Engine flex. Ele não vai ter as mesmas limitações daquela infraestrutura que o App Engine padrão tem, por exemplo, você pode escrever no disco local, se a sua aplicação for necessário, apesar do disco ser efêmero. Então, existem algumas coisas ali que você pode fazer. Você pode fazer um SSH na máquina, na instância que está hospedando tudo, e instalar ali o que for preciso, qualquer binário de terceiro, ou qualquer pacote de execução, tempo de execução, que todas as dependências do aplicativo aí estejam em conformidade. Então, o App Engine flex, ele te dá muito mais mãos na infraestrutura, mas ele ainda roda tudo ali de forma automatizada. Os tempos de execução que já estão disponíveis no padrão, eles também estão disponíveis aqui. Então, eles têm algum suporte para mais versões e tem muitos tempos de execução também já configurados pela comunidade aí que estão disponíveis também. Então, comparando um do lado do outro, talvez para mostrar onde que um perde, o outro ganha e etc. Um modo muito fácil de pensar é que o ambiente padrão, ele vai ter muito mais gerenciamento automatizado, mas muito menos flexibilidade. Então, no ambiente flexível, você perde um pouco, você precisa de um pouco mais de atenção na infraestrutura em alguns aspectos, mas você tem muito mais flexibilidade para portar algo que já existe e que não precisa ser desenvolvido de forma nativa no App Engine. A inicialização é talvez um dos maiores pontos aqui para o ambiente padrão. Por ele ser totalmente serverless, ele já tem toda uma infraestrutura ali que é mais responsiva e mais fácil de ser reativo. Enquanto que no ambiente flexível, tem um cold start que é mais padronizado desse mundo serverless. Acesso a SSH e qualquer tipo de dependência específica, isso só é possível no ambiente flexível. Acesso à rede interna, isso agora é disponível pelos dois serviços. O ambiente flex, ele já meio que fica descoberto, ele já fica possível de ser descoberto na rede interna, enquanto que no App Engine padrão, a gente precisa fazer, usar um conector que liga na rede interna, mas isso já está em produção hoje e é um sistema bem legal. Você basicamente consegue fazer um túnel de volta para o seu back-end, se tem uma VPC já no cloud ou até se tem uma VPC híbrida, etc. E o modelo de prefificação, no modelo padrão, ele é totalmente responsivo. Já no modelo flexível, existe um certo tanto de recursos ali que eles estão sempre sendo cobrados. Então, a gente não consegue escalar totalmente para as... Agora, posicionando todos esses produtos, comparando com infraestrutura como serviço e containerização como serviço, o App Engine, ele está mais ou menos ali no meio, ele já está mais perto de uma containerização como serviço, porque o aplicativo precisa, como requisito, já estar containerizado. Uma camada antes do App Engine, existe uma outra oferta também, chamada Cloud Run, que é um passo na frente de Kubernetes, no sentido de que já tem muita parte da orquestração de container que o Cloud Run consegue gerenciar sozinho. E o App Engine Flex, sendo ainda uma abstração maior de gerenciamento acima do Cloud Run, porque ele já está um pouco mais preparado para web apps e aplicativos mobile que precisam estar publicamente expostos. Então, o Cloud Run, ele... Tanto o Cloud Run como o App Engine Flexible são ótimas ofertas nesse mundo um pouco mais flexível de containerização como serviço. O App Engine padrão, sendo aquele plataforma como serviço bem mais clássica, ela te dá quase que tudo de infraestrutura, e já uma orquestração em Kubernetes, essa já é uma orquestração que já é uma containerização como serviço um pouco mais pura, no sentido de que precisa ter todo um conhecimento de infraestrutura para entender Kubernetes e também um know-how específico de Kubernetes. Kubernetes é quase que sempre o número um do que eu acabo sugerindo, por eu ter já uma especialidade em Kubernetes. Então, o profissional que já entende muito bem de Kubernetes, isso é muito bom para conseguir fazer um sistema desse do zero, mas se esse know-how ainda não existe dentro do time, é difícil viabilizar muita coisa em Kubernetes sem ter algumas pessoas dedicadas para aquilo. Então, o ambiente padrão sendo sempre a primeira opção para quando a gente quer fazer algo mais rápido possível, e Kubernetes já sendo a opção mais perto de infraestrutura, mas ainda sendo aquele modelo bem elegante, quem conhece Kubernetes, ele sabe. Ok, então a gente falou um pouco sobre as diferenças, principalmente do ambiente padrão com o flexível do App Engine, e para casar um pouco com esse assunto, acho que o Cloud Endpoints, ele entra aqui muito bem, e eu quero tocar também um pouquinho em como que ele difere do App Engine. Então, agora, entrando um pouco mais a fundo sobre Cloud Endpoints, e eu quero mostrar principalmente como que a gente integra isso com o ambiente padrão, e como que funcionam as integrações com outros serviços dentro do GCP. Bom, então está aqui uma ilustração totalmente baseada em fatos reais de como que funciona o gerenciamento de API padrão na indústria. Todos esses últimos anos, com toda a influência de microserviços e de todas as arquiteturas orientadas a serviços, a gente sabe que a solução para todos os problemas é fazer uma API, e a gente expõe um certo serviço isolado e muito bem gerenciado, e tal, tal, tal. Só que, como pode ficar confuso muito fácil, é um monte de API exposta a cada uma com um sistema de autenticação diferente, cada uma buscando dados de silos de forma desorganizada, e então isso tudo pode ficar, isso tudo pode ficar bagunçado bem rápido. O Endpoints, ele está aí, existem muitas outras soluções por aí sobre gerenciamento de APIs, e o Endpoints, ele é a solução nativa dentro do GCP. Então, obviamente, a maior vantagem do Endpoints é porque ele faz toda essa organização de uma forma bem mais facilmente integrável com qualquer outro serviço que já está dentro do GCP. Basicamente, qualquer coisa que nós estamos expondo, o Endpoints, ele consegue ajudar ali a tentar gerenciar isso melhor, e ele providencia toda aquela interface de Open API, ele consegue providenciar facilmente esse gerenciamento através daquelas interfaces. Então, ele é bem similar ao APG e outras dessas soluções, só que ele é bem fácil de ser deployado num ambiente GCP. Todas as camadas que a gente poderia esperar, a gente consegue fazer a unificação da autenticação e das chaves, ele já tem algumas integrações com autenticação de Firebase, então isso ajuda também a integrar algumas coisas e deixar o máximo possível um single sign-on. Ele já consegue ter aquelas funções de fazer algumas coisas de forma automática, como, por exemplo, já gerar uma biblioteca baseada na sua API, com a documentação e etc., da forma como tudo aquilo foi configurado. Então, é bem legal, um modo bem fácil de a gente manter um controle e manter uma boa visibilidade de tudo que está acontecendo. E a maior diferença dele para o APG é que o APG já é um produto que já vem um pouco mais consolidado em si mesmo, então é mais uma forma de monetizar através de APIs, né? O endpoints, ele já é compatível com, como eu estava dizendo, com basicamente tudo que está dentro do GCP e apesar de não estar listado aqui, o endpoints agora em beta, ele pode ser deployado como se fosse uma função nativa do ambiente padrão. Então, para alguns tempos de execução específicos, acho que Python 2, você já pode ter a camada de endpoints como um recurso ali direto do seu ambiente padrão. Então, se a gente tem serviços que a gente está, que estão deployados pelo padrão, por exemplo, a gente pode organizar todos esses serviços e todas essas APIs pelo endpoints já. Então, é muito legal, os dois agora estão se combinando de uma forma que faz bastante sentido e em questão de clientes, o endpoints já está preparado para todas as plataformas mais comuns, tudo que é dispositivo móvel e web app. Então, já no IPD, acho que tem muitas pessoas que já estão acostumadas com o IPD por ser um produto que já está há bastante tempo. O IPD faz parte do GCP, então ele já está integrado, já bem forte na plataforma, só que ele ainda pode ser oferecido como uma solução SaaS quase que específica. Então, se a gente já tem um sistema de APIs, principalmente em que a gente precisa de análises com relação a retorno de investimento, etc., o IPD, ele já está bem preparado para esse tipo de cenário, cenários um pouco mais robustos na questão de modelo de negócio. Ok. Hoje, então, a gente tocou um pouco sobre tudo que é infraestrutura gerenciada, que está bem facilmente disponível no GCP, que é a parte do App Engine e a parte do Endpoints. O App Engine, a gente tocou um pouco na diferença dos dois ambientes aí, o ambiente flexível padrão, o padrão sendo aquele ambiente plataforma tradicional que a gente vai fazer o menos possível e ele roda o máximo possível para nós, o ambiente flexível sendo uma segunda opção que já te dá um pouco mais de flexibilidade ali na sua infraestrutura, em coisa que você precisa ter instalado, qualquer coisa precisa ser um pouco mais flexível, ou se a gente está rodando algum sistema um pouco mais legado, porque as dependências estão locadas e a gente não vai mexer mais naquilo. A gente tocou um pouquinho também sobre Cloud Run e Kubernetes, e acho que principalmente Cloud Run e Kubernetes é o tipo de coisa que é muito legal vir falar com a gente, então, se a gente está considerando ter uma orquestração em Kubernetes ou uma orquestração um pouco mais simples em Cloud Run, porque o nosso sistema já está containerizado, é um ótimo candidato para bater um papo com o engenheiro e a gente dar uma olhada e dar uma olhada no sistema. Eu trabalho bastante com Kubernetes, então, qualquer coisa que seja mais nesse nível, se a gente tem know-how e tem pessoa dentro da empresa que está querendo se capacitar em Kubernetes, é uma coisa muito legal para se entrar também. Então, falamos um pouco também dos endpoints, e agora eu quero fazer uma demonstração com o máximo dessas coisas possíveis, só para a gente ver isso em ação. Ok, então agora eu quero fazer uma demonstração do App Engine em um ambiente padrão. Para essa demonstração, eu vou usar uma ferramenta interna aqui que nós temos envolvido para o uso interno, e então eu vou tentar mostrar mais ou menos como funciona aquele workflow que a gente viu de trabalho no ambiente padrão. Então, fazer o máximo de coisas possíveis usando o SDK do App Engine, e também mostrando um pouco como que usando a interface do App Engine a gente consegue fazer algumas coisas. Um dos paradigmas que eu queria quebrar um pouco é de que o App Engine é só para desenvolvedor, acho que principalmente no sentido de que todos os profissionais de DevOps olhando para esse tipo de gerenciamento automatizado, geralmente eles sempre têm algum projeto, alguma coisa que talvez não esteja em muita tensão, ou também eles têm algum projeto que eles precisam entregar rapidamente, e o App Engine acaba sendo um ótimo candidato para esse tipo de situação, mesmo para um time amadurecido, ou também simplesmente projetos que o DevOps não tenha mais tanto tempo ou prioridade para ficar prestando manutenção e suporte para aquele tipo de plataforma ainda. Então, o App Engine ainda pode funcionar em diversos cenários, e mesmo para quem já tem experiência de DevOps, a pessoa também já vai ter toda essa experiência com a interface, etc., e o que, aonde que as coisas estão acontecendo. Talvez um desenvolvedor, por exemplo, ainda não tenha muito essa visibilidade. Mas principalmente também para quem já é desenvolvedor, já trabalhou com sistemas um pouco mais robustos, já tomou puxão de orelha dos engenheiros de sistema por estar fazendo um deploy errado, ou estar fazendo o deploy da versão errada, no ambiente errado, eu quero mostrar um pouco como que o App Engine vai gerenciar e se facilitar tudo isso daí. Então, esse aqui é o site da empresa, vamos dizer aqui, essa aqui é a versão em produção do site da empresa, é a versão estável. E hoje é o meu primeiro dia, eu sou um estagiário, e no meu primeiro dia, o meu chefe acabou de mostrar que eu tenho um bug que eu preciso remover. Então, uma das versões aqui do meu aplicativo tem um bug, essa versão não é a versão ainda em produção, a versão em produção está sendo servida publicamente com esse DNS. Tudo isso é gerenciado pelo App Engine também. Então, aqui para começar, no dashboard do App Engine, a gente consegue ver todas as versões que estão rodando no aplicativo. E como vocês conseguem ver aqui, tem um monte de versões que elas, cada deploy que a gente faz, a gente pode gerar uma versão quase que automaticamente. E também, a gente vai deletando essas versões mais antigas, etc. Mas, o modo como a gente decide o que está sendo servido em produção, apontado pelo DNS, etc., é basicamente por essa interface. Se eu quiser promover essa nova versão como sendo a nova produção, eu literalmente só venho aqui e clico nesse botão. E qualquer tipo de estratégia de fazer, por exemplo, um release que seja canário, ou fazer um release que seja A e B, algum teste A e B, por exemplo, a gente consegue fazer esse fork no traffic aqui bem fácil também. Então, tá bom. Então, agora, eu já sei que existe uma versão aqui em homologação, que está com um bug, e todas as versões de homologação aqui que o App Engine gerencia, ele também cria uma URL pública, o que é muito bom para alguns testes de homologação, que a gente quer emular um cenário o máximo possível aparecido com produção, e a gente quer que aquilo esteja exposto e que receba tráfego externo da rede pública. Todas essas versões aqui de homologação, elas estão disponíveis. Essas URLs são publicamente disponíveis aqui. Eu vou agora aqui, uma outra coisa que eu quero demonstrar é como que seria um fluxo de trabalho completamente na nuvem. Em cada conta do GCP, já existe uma VM dedicada para um shell que já está autenticado com o SDK do Google, etc. Então, você basicamente tem uma VM aqui dedicada para brincar, para fazer o que quiser aqui dentro. O estado do disco dessas VMs, ele é persistente. Então, basicamente, todos os repositórios que eu trabalho, tudo que eu estou fazendo, no meu console aqui, ele está, ele permanece, ele tem tudo isso aqui para sempre. A única coisa para se atentar é que quando a gente está trabalhando com vários projetos diferentes, então, se eu tenho vários outros projetos aqui, o meu shell precisa estar logado com o projeto correto para que os meus comandos criem recursos dentro daquele projeto. Então, essa é a única coisa para se notar e esse é o mesmo workflow de trabalho do que se eu estivesse usando o meu terminal próprio no meu computador para eu usar os recursos do GCP, eu também preciso estar logado no SDK do Gcloud, que é esse daqui. Então, o shell já vem instalado com o Gcloud, já vem autenticado, então, você pode fazer tudo daqui. E aí, o que é muito legal também é que, como a gente já tem um shell aqui dentro, também tem um editor que é um IDE completamente online na nuvem que a gente pode fazer mudanças aqui. Então, assim, eu já tenho mais ou menos dois anos que eu tenho trabalhado com esse editor e ele ainda não está perfeito, mas ele está melhor cada vez. Então, assim, não é fácil ter um IDE que seja completamente nativo da nuvem, que seja responsivo e bom, assim, mas esse IDE aqui para algo que está completamente deployado na nuvem é muito bacana. Então, assim, a ideia é de que a gente consiga trabalhar dentro de uma IDE como esse, dentro desse terminal. Tudo isso sendo disponível pela internet, a gente não tem a sistema local nenhum, com qualquer computador, com um computador com duas CPUs, a gente consegue fazer todo esse trabalho aqui sem ter que ter nenhum tipo de problema de ambiente e desenvolvimento local, por exemplo. Então, aqui no meu terminal, eu só vou puxar a última versão e essa versão deveria ter aqui esse bug que a gente precisa consertar. Então, eu quero consertar esse bug aqui nesse próprio terminal para mostrar como esse fluxo de trabalho é possível de uma forma completamente nativa dentro da nuvem. Então, aqui está o bug, esse aqui, esse é o problema desse bug aqui. Vamos só para confirmar, a gente vai ver aqui que o... Ops. A gente vai ver aqui se é esse mesmo que a gente tem que tirar, eu acho que é, porque foi eu que coloquei, então, a gente só vai tirar o bug. E, normalmente, você já consegue fazer o teste dessa mudança aqui também no próprio terminal. Então, no terminal, ele tem um web preview. Qualquer servidor que a gente esteja rodando aqui, a gente pode fazer um preview daquele servidor e pode escolher o port. Então, frameworks diferentes aí vão ser portos diferentes, ou se você especificar, caso contrário, você consegue rodar um servidor aqui local e fazer esse preview no port 8080. No caso dessa minha aplicação aqui, para a gente poder rodar ela aqui, eu preciso ter um back-end de Elasticsearch, então, eu não vou conseguir demonstrar isso dessa forma. Mas, qualquer web app em que a gente consiga rodar o servidor aqui dentro, a gente consegue já fazer um web preview da nossa mudança aqui no próprio console também. Então, você faz todo o trabalho de desenvolvimento e de deploy dentro do próprio console do GCP. Então, a gente fez essa mudança, vamos só confirmar que essa mudança está correta. Opa, essas mudanças aqui de versionamento, a gente não precisa. Só essa daqui. Então, a gente tirou o bug e agora eu sou um estagiário que eu já tenho bastante conhecimento de get e fica a dica para todos. E agora eu vou fazer todo esse meu processo de commit aqui dentro do próprio GCP. Então, a nossa mudança foi feita direto aqui pelo console e no meu caso aqui, a gente tem um gatilho, isso é uma ótima prática também, mas a gente tem um gatilho aqui do Cloud Build. Então, o Cloud Build é uma ferramenta que ajuda a fazer alguns gatilhos aí de CI e CD. É muito fácil de ser configurado também. Eu fiz um... A gente tem um gatilho só para o ramo do master, mas eu fiz aqui um gatilho só para também para nível de demonstração. Então, esses gatilhos são facilmente editáveis pela própria interface aqui. E no meu caso, ele acaba referenciando um arquivo na base de código aqui que rodam todos esses comandos de build, de teste, etc. No caso, eu estou fazendo o comando do deploy para o App Engine sem promover essa versão para a produção. Isso significa que depois que ele terminar todo o meu build, e tudo isso sendo feito, obviamente, de forma automatizada. Então, algo que é bem bacana também, que tira bastante mãos aí. Então, o Cloud Build, ele acaba sendo um... Assim como o Endpoints, ele integra muito bem com o App Engine. Depois que ele terminar todo esse build aqui, eu quero ver a versão que vai ser deployada automaticamente no App Engine. Então, aqui no dashboard do App Engine, a gente consegue ver todas as versões. No dashboard do App Engine, é onde a gente também tem todas aquelas funcionalidades nativas, scanner de segurança, Chrome Jobs, qualquer coisa que precisa ser agendada, ao invés de a gente fazer o SSH na máquina, você consegue fazer um job específico baseado em todo o seu ambiente, etc. Tem já também um sistema embutido aqui no App Engine de cacheamento. Então, agora essa nova versão, a nova versão do branch, ela acabou de ser deployada aqui. Então, a gente pode checar essa nova versão, ela já está em homologação. Essa versão, na realidade, foi a com bug ainda. Porque foi a que eu tinha feito. Então, vou esperar só a próxima nova versão chegar. Essa aqui, pronto. Então, essa versão aqui, o bug já foi resolvido. A gente tirou. E como ela já está deployada em homologação, isso facilita muito para... Agora o time de QA vem, faz todos os testes, etc. No momento em que isso aqui recebeu o aval e a gente puder passar para a produção, a gente literalmente vai só pegar esse novo... Essa nova versão aqui e fazer trafegar o... A gente vai mudar todo o tráfego para ela. Então, isso foi mais para demonstrar, assim, como o workflow de trabalho dentro do App Engine é muito rápido. Então, quando a gente está num ponto em que um estagiário entra na empresa, já consegue fazer... Consegue consertar um bug e já fazer todo o processo de deploy daquele bug em um dia. Então, o que significa que esse sistema está bem automatizado, bem maduro. E isso tira bastante tempo das mãos de muita gente aí. Então, eu já participei de diversos deploys aí que demoravam meio dia ou demoravam um dia inteiro para conseguir, para a gente conseguir arrumar tudo o que precisava fazer para aquele deploy. Então, a ideia do App Engine é de ajudar os times a serem mais ágeis, independente de qual estágio de maturidade eles estejam. Porque mesmo um sistema desse, às vezes, acaba tendo algum engenheiro de sistemas ali que está cuidando de tudo isso, mas que ele vai optar por App Engine em algum projeto ou outro para que ele possa se concentrar em outras coisas. E só para finalizar, de um ponto de vista de segurança, nesse caso aqui, esse meu aplicativo, ele é um aplicativo que tem uma URL pública, mas se eu tentar acessar ela, ele vai pedir pelas minhas credenciais da minha organização. Então, nesse caso, isso é uma aplicação interna. Como que eu habilito isso para o meu produto? Se eu quiser manter, se eu quiser transformar esse produto num produto interno, em que só a minha organização, quem faz parte do meu domínio possa acessar. Isso é, literalmente, também uma função aqui do App Engine. Simplesmente ligando um conector de proxy de identidade, você consegue colocar toda essa camada de proteção de identidade dentro do seu aplicativo. Então, se eu quiser limitar ele, por exemplo, para usuários dentro da minha organização, ou eu posso limitar para admins dentro da minha organização, e aí, todas aquelas políticas que a gente já tem vigente para a identidade, como geolocalização, o dispositivo, a autenticação de dois fatores, etc., a gente já pode habilitar tudo aquilo também para um aplicativo, como se ele fosse um documento dentro do Google Drive, por exemplo. Então, esse nível de acesso, de nível de acesso, que a gente chama de zero confiança, ele pode ser habilitado já quase que de uma forma nativa aqui no App Engine também. Então, esse tipo de segurança, para quem está nessa área, sabe que isso é um tipo de segurança bem mais robusto, por exemplo, do que só ter uma VPN que poderia ser acessada com um password, e aquele password sendo roubado, a VPN inteira está comprometida. Então, nesse caso, você consegue controlar, até quem é externo à sua empresa, você consegue dar uma conta só temporária ou com acesso limitado, e caso aquela conta seja acessada de um outro dispositivo não seguro ou não confiável, você já pode bloquear acesso sem ter que manter uma lista, por exemplo, um whitelist, num firewall, que dá muito mais trabalho. Ok. Então, acho que, assim, uma coisa também principal é que nós estamos sempre à disposição para conversar, aprofundar um pouco mais sobre esses assuntos. Então, caso tenha alguma coisa que ficou interessante, que alguém queira saber um pouco mais, por favor, vem falar com a gente, para a gente poder fazer algumas demos um pouco mais aprofundadas de, tanto de App Engine, como de Kubernetes, e de outras coisas aqui, em toda a parte de infraestrutura. Obrigado, pessoal, pelo tempo aqui, espero que tenha sido útil, fiquem de olho nas próximas etapas do on-board, nos próximos capítulos, e ficamos sempre à disposição para perguntas, e para quem quiser bater um papo mais aprofundado. Tchau, tchau.